Esse vídeo tá sendo gravado domingo e esse vídeo vou postar ele só amanhã, que é segunda-feira. Então no momento eu não sei qual vai ser o novo nome do canal e nem vou saber se vai continuar com o nome se você não entendeu, vou te explicar. Eu coloquei em cada rede social minha alguma sugestão de nomes para o canal, porque o nome Reino Mutano não é muito chamativo, não chama novos inscritos. Então por isso que eu tive essa ideia de trocar de nome e lógico que eu aproveitei para mudar o conteúdo do canal. Agora todos os dias vai ter um desafio diferente e vai ter dias que vai ter mais de um desafio, vai ter dias que vai ter que me treinar em Flock. Por que que me treinar em Flock? Que me treinar acaba sendo um desafio porque é um desafio cheio de ser um jogo difícil, ou que me treinar em Flock porque a nossa vida é cheia de desafios. Então vamos começar. O primeiro desafio para fazer a verdade é um teste para ver qual pessoa nasceu na casa tem papel. Eu sou. E o desafio que eu não completar vai aparecer na tela. Desafio fracassado. E o desafio que eu completar vai aparecer. Desafio completado com sucesso. Então vamos, né? Desafio fracassado. na minha cabeça, você é seu melhor amigo na série, como eu nunca assisti a série na minha casa dentro do papel, estou só fazendo esse teste porque talvez eu fico com uma vontade de assistir a série depois desse teste, não sei, fico da Rio, com todas essas coisas fico tem mais habilidade, computadoras, minha maior habilidade, com certeza é quando eu fico afetado perigosamente, sou muito boa, copiando e reposito coisas que eu amo, eu gosto mesmo é de napolar danos, eu gosto de cuidar das pessoas que eu amo, eu sempre desculpo por tudo, eu gosto de computadores, não é à toa que eu sou Youtube, quando acontece um vídeo eu fiz com você, eu aproveito as chances para tentar novas maneiras, fico estressado, pensar em um conceito de racionalmente, eu faço a primeira coisa que me enfia na tela, recoloquem para pedir ajuda e proviso, eu acabo aproveitando as chances, o que fosse falar com o que eu do assalto, com certeza, com certeza eu guardaria, o que fosse machucado, quando machucado é o que eu amo, quando eu tenho certeza que é o que acaba não dando certo, eu gosto disso, agora vamos ver com quem eu passo, eu passo com a toa, você é impossível, ele sempre faz o que seu coração manda, mas se não, preocupa, quem te ama conhecer exatamente como é o seu sentido e nunca vai sair do seu lado, menos mal, porque eu não gosto, eu acho que ninguém gosta de uma pessoa que não aceita o jeito da gente de ser, de se comportar, é muito chato. Esse foi um teste que agora vai começar o primeiro desafio, da nova fase do canal, o primeiro desafio é o desafio do peixe, o desafio é eu, eu preciso pechar um dos meus gatos, e se um dos, eu tenho dois gatos, para quem me segue no Instagram sabe que eu tenho dois gatos, eu preciso pechar um deles, e se eu não encontrar eles, o desafio vai ser fracassado, eu vou perder o desafio. Resumido, se eu não pechar nem um gato, eu vou perder esse desafio, então vamos lá. Consegui, eu consegui, eu consegui, agora na hora dela estou me põe, porque eu estou falhando baixo. Consegui, eu consegui, agora na hora dela estou me põe, porque eu estou falhando baixo. para outro desafio. Consegui, 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 consegui o primeiro desafio do canal, oficial, porque estou falando do primeiro desafio oficial, porque agora esse canal é exclusivamente de desafio, não tem nenhum nisso. tá certo que tem que me emprego, mas eu expliquei que essas coisas, na verdade, não basta de um desafio. Até o próximo vídeo, e prometo, e prometo que já no próximo vídeo, eu vou referir um novo nome do canal e falo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.